Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Olha só, hoje a gente vai testar um mito, um clássico. Sendo bem sincero, um driver que foi protagonista de toda a concorrência, que aqueceu toda a concorrência em drivers de 2 polegadas. Estamos falando ninguém mais, ninguém menos do que o D405, só que dessa vez a versão X da JBL, 160 watts RMS, 8 ohms. Antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, estamos chegando aí a 800 mil inscritos, considera também te tornar membro do nosso canal para você ver os testes mais avançados. Falando em questão de membro, teve um cara que até comentou, eu falei, área VIP, área dos bobos, um membro lá comentou, aí o cara foi, área dos bobos, eu falei assim, cara, vamos fazer aqui uma análise. O cara que vai lá e paga um valor irrisório, que é 5 pila, né? Não paga nem uma coxinha hoje em dia para assistir todo o conteúdo VIP. Ou o cara que, hi, 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 um vídeo YouTube de crasso, levei vantagem, vai lá e compra um produto de mil reais fora da especificação. Quem que é bobo, afinal? Hum? Faça essa reflexão. Comenta aí, quero saber de você. Quem que você acha que é o bobo, o trouxa? Né? E outra coisa, gente, a gente aqui tem essa iniciativa de conteúdo pago através do YouTube para democratizar, para ficar mais fácil, para ficar tudo aqui no YouTube mesmo. Agora, tem outros canais que vendem, por exemplo, cursos, vendem, por exemplo, treinamentos e tal. Aqui está tudo no YouTube, fiz dessa forma para simplificar. Se não quer fazer parte, pode ficar aí na área aberta dos vídeos, sem problema nenhum, você vai ser sempre bem-vindo. Só não é bem-vindo quem é trouxa de ficar reclamando. Então, vamos lá. Aqui, vou fazer o unboxing dele aqui. Adesivo clássico da JBL. Gente, eu vou ser bem sincero, eu gostava mais da marca Selenium, né? Selenium raiz. Aí veio a JBL e matou a marca, comprou a marca Selenium, matou a marca. Eu sinto falta da Selenium. Por que eu gostava mais da Selenium? Porque os manuais eram bem mais completinhos, viu, gente? Gostava mais. Falando em manual, tem aqui as especificações do D405. Esse aqui é o Trio-X ou só o Trio-X? Segundo ele, 160 watts RMS. Tem drivers aqui que declaram potência com 400 watts RMS, que é o D450 trimédia. Vamos focar aqui nesse aqui que a gente está vendo, que é o mais forte aí dessa categoria dos D405 e não D450, tá? Então, D405 Trio-X, ele tem um manual aqui bem pé no chão, olha. Porque ele fala que ele fornece com crossover ativo, tá, gente? Apenas essa potência aqui, a norma AES. Potência nominal aqui com corte a partir de 500 Hz, 29 watts RMS e 35 watts RMS com corte a 1 kHz. Esse aqui é o resultado, aliás, a declaração de potência mais pé no chão que eu vi. Agora, potência nominal com high-pass filter, aqui ele declara, a partir de 1 kHz, 70 watts. Isso RMS também, só que não na norma AES. Então, quando a gente for... a gente pode até colocar mais potência nele, só a título de curiosidade, mas o que ele declara no manual com corte de 1 kHz é apenas 70 watts RMS. Que diferença aí? É porque aqui ele está se blindando juridicamente, né, cara? Porque igual a gente faz os testes ali na área VIP com ruído rosa, a gente deixa poucos segundos. Mas o teste mesmo, na norma do ruído rosa, são 2 horas. E suportar 100 e tralala durante 2 horas no ruído rosa não é para qualquer um, viu? Então, detalhe importante também, que convém a gente salientar. 160 watts que ele declara, vou só deixar a faixa aqui, né? São 160 watts com crossover passivo, como se fosse um capacitor, né? Seria igual aqui que nem montou, não funcionou. Sim, sim, no tigueiro lá. Igualzinho, igualzinho. Então, aqui ó, só para a gente entender essa especificação, 160 watts RMS é com o uso de capacitor. Ou seja, do capacitor para trás tem 160 watts. Do capacitor para frente, como ele já filtrou boa parte daquele sinal de áudio, vai só 50, 60 watts, tal como o datasheet dela declara. Então, prestem muita atenção, não caiam nessa de RMS sem ler o manual, tá? Mas, enfim, vamos ver aqui como que ela vai se comportar no áudio, né? Se ela vai ter uma sonoridade boa, se ela vai ter uma curva de resposta bacana, tudo isso a gente vai descobrir no teste de hoje. O ímã dele é fininho, né? Cara, eu percebi que houve um downsizing na questão, principalmente aqui. Aqui, na verdade, aqui tem um torneamento muito bem feito, isso é muito bom, concentra bastante o fluxo magnético. Mas vamos ver, o ímã é... Tem menos motor do que as outras que a gente viu até então. As outras é... 25. 25, essa aqui é 20 milímetros. 220 por 20 milímetros. Vocês estão vendo por que eu gostava mais da cena? É, entendeu, né? Voltando aqui. Vamos ver então como que vai se comportar com a cornetinha da LTS. Vamos fazer o teste audível. Não é teste em volume esgoelado, até porque a intenção é que fique fácil da gente ouvir bem o som dela, né? Identificar os acordes, onde que ela toca com mais qualidade e tal, sem deixar o trem esgoelado. E aquilo, se a gente pegar e botar pra... Ó, que legal. Tem tipo um Philips aqui na ponta do parafuso. Se a gente botar pra colocar muito alto aqui no teste audível, acaba que a gente mata toda a percepção. Por quê? Porque a câmera satura, aí vai ficar aquele negócio feio, aquele som feio, e ninguém vai entender nada com nada. Então, eu prefiro deixar da forma como se deve ser, né? Que é com um volume mediano e insuficiente para saturar o áudio da câmera. Agora aqui, vamos colocar... Bom, galera, depois da gente tomar um baile aqui do parafusinho dessa JBL, qual que é o segredo desse parafuso aqui? Você tem que colocar a porca por dentro. Essa cabeça dele aqui, né, que é Philips, ela não passa a porca. A gente até tentou descochar depois ali, passar a porca daqui pra cá, ela não passa. Então, ela também não passa daqui pra lá. Então, o que você tem que fazer? Rosquear a porquinha até mais ou menos aqui, pôr a roela, depois rosquear aqui e depois apertar a porca. Por quê? Não sei. Mas, tem essa peculiaridade aí. Agora, vamos colocar, então, um setup de musiquinhas aqui com volume baixinho, o corte. Vamos deixar ele meio que padrão, né? Agora que a gente usou o canal 2, porque a gente precisou de mais potência lá no teste, mas o tanto corte 2 ou 3 estão com high pass em 800 Hz. Ó, high pass e low pass desligado. Opa, perdão. Vamos dar o play aqui. E eu vou colocar num volume bem baixinho, igual eu falei, não é tão baixinho assim, mas nada que promova distorções. Vamos ver? Vamos ver? Música Música Tá tudo tão fácil, né? Mas hoje você não vai sentir frio, bebê Só preciso de dinheiro pra comprar o mer, competindo as crianças Bom, vamos lá. O que eu gosto de analisar quando a gente está escutando o driver aqui? Primeira coisa, a sonoridade dos acordes. Perfeita, perfeita. Não tem um acorde ali que ficou apagado, que ficou esquisito. Teve muita definição em todos os acordes. A voz também bem definida, bem fácil de você entender, não embolou, não foi rouco, nada disso. O agudo dele, na hora que dá aqueles toquinhos de funk ou eletrônico, o agudo dele é presente. Na verdade, dizendo médio-agudo, né? Que o driver fenólico em si o agudo-agudo mesmo, ele não reproduz. Mas o médio-agudo dele, bem presente. Eu achei uma proposta bastante equilibrada. O que você achou, Zé? Cara, aquela música lá que tem que ir tuk-tuk, sabe? Tuk-tuk. Rapaz, mas ficou forte, mas forte mesmo? Forte. Forte e definido. Não perde, assim. Não é aquela questão que, ah, é um driver que embola. Não. É bem definido mesmo. Então, manteve a identidade da antiga E-405. Pra mim, é muito parecida com a antiga D-405, até a questão aqui do plástico, né? Até a questão da forma da construção do driver em si. É uma E-405, não vou dizer melhorada, porque essa palavra é muito forte. Eu vou dizer atualizada, redesenhada. Tá? Até porque, quando o negócio já é muito bom, é difícil melhorar. Mas não tá ruim, não. Não piorou também, não. Pra mim, é a boa e velha, clássica, é o 405 de sempre. Beleza? Então, vamos conferir na área VIP. E na área VIP, esse, a gente vai aplicar 70 watts RMS no ruído rosa. A título de curiosidade, a gente pode aplicar um pouquinho mais. Mas o que ele declara no manual de valor RMS é apenas 70. Então, é o que a gente vai fazer. Vamos lá?